Olá, o destaque da Assembleia Popular desta segunda-feira, 8 de julho, foi a celebração de convênios para obras de pavimentação e drenagem em 26 vias da cidade. Hoje o prefeito Max Filho, ao passar o cargo para o nosso vice-prefeito Jorge Carreta, prefeito em exercício, a partir de hoje, ele assinou 11 convênios, totalizando 26 vias a serem pavimentadas, principalmente na região 5. No total de 11 convênios, eles foram firmados originalmente em dezembro do ano passado, pelo governo anterior, do governo do Estado, e com a entrada do governo Casagrande, o governo solicitou que houvesse uma reprogramação dessas obras, essas obras foram, portanto, reprogramadas, e agora, no dia de hoje, nós finalmente formalizamos, e eu acho que praticamente todos os projetos executivos, Enquanto isso, nós, através da Secretaria de Obras, aceleramos o processo de elaboração dos projetos executivos, praticamente todos os projetos executivos já estão prontos, e portanto, a Secretaria de Obras está em condição de licitar essas obras e iniciar a sua execução efetiva. O prefeito em exercício, Jorge Carreta, apresentou um vídeo sobre investimentos em obras na educação. Vila Velha não para de crescer e recebe famílias vindas de outros lugares que escolheram nossa cidade para viver. E para atender a grande demanda por vagas escolares, a Prefeitura já está construindo novas unidades de ensino. Até 2020, devem ser abertas quase 5 mil vagas em escolas da educação infantil e do ensino fundamental. Mais de 200 já foram abertas com a inauguração da primeira etapa da nova escola do Ibis. 376 vagas serão da nova escola de Barra Mares, que já está quase pronta e será inaugurada no início do segundo semestre. A obra vai durar apenas 4 meses, porque aqui a Prefeitura de Vila Velha está empregando uma tecnologia inovadora, chamada Concreto PVC. E tem mais, não é mesmo, Priscila? Érico, aqui em Alvorada, a nova escola também já está com a obra acelerada. O prédio já está no segundo andar e quando estiver pronto, em 2020, vai receber 480 crianças dessa região. E como estão as obras aí no bairro Alecrim, Vandik? Priscila, a Alecrim também está de parabéns, porque toda a parte estrutural da obra da nova escola já está toda concluída. Quando ela abrir as portas, serão ofertadas vagas para 400 crianças da região, o dobro da capacidade atual. E como estão as obras na creche de Praia das Gaivotas, Rovena? Vandik, quem mora aqui na região de Praia das Gaivotas também pode ver sendo construída a nova creche que a Prefeitura de Vila Velha vai entregar no primeiro semestre do próximo ano. A nova unidade de educação infantil receberá 376 crianças em dois turnos. E tem mais obras de educação em Santorquato, não é isso, Paulo? Pois é, Rovena, aqui em Santorquato, essa nova escola vai contribuir para zerar a falta de vagas para crianças pequenas. Aqui neste terreno já está sendo feita a fundação para a construção de uma nova creche, que as crianças da região começarão a utilizar em 2020. Serão 376 vagas e tem mais. O Plano de Obras da Educação ainda prevê mais oito outras escolas que já estão em fase de licitação ou de elaboração de estudos. Os projetos executivos contemplam Jabaité, São Conrado, Ulisses Guimarães, Centro, Divino Espírito Santo, Jaburuna, Vale Encantado e Santa Paula, Prefeitura de Vila Velha. Eu não quero saber o que os outros fizeram, eu sei o que nós estamos fazendo e vamos realizar. É verdade? Não só na área de educação, mas na área de saúde, né? São cinco novas unidades de saúde, quatro delas já estão em obras, a do Ataíde ainda vai entrar em processo licitatório. Lideranças e moradores ocuparam a tribuna para manifestar opiniões e reivindicações sobre diversos temas. O que nós podemos fazer para poder arborizar as ruas de Vila Velha? Antes desse plano diretor de arborização, que é uma coisa mais complicada, nós estamos querendo passar uma portaria que define quais as árvores podem ser plantadas. quais as árvores que têm condição de ser plantadas nas ruas para não criarem problemas, seja com as raízes profundas demais ou com arborização excessiva. E só há um problema, um pequeno problema que nós ainda precisamos resolver, é que existe um decreto, um decreto municipal, que estipula certas vantagens para quem planta árvores diante de sua casa, na sua calçada. E esse decreto nunca ficou muito claro, sempre causa problemas para nós, da Secretaria de Meio Ambiente, que temos que explicar a cada vez como é que se faz isso, qual é o procedimento. Nós queremos incluir essas explicações, enfim, já no texto dessa portaria, e isso ficará pronto muito rapidamente. O assunto está a cargo da Procuradoria, que vai dar uma opinião definitiva sobre isso. Eu preciso de uma vaga na creche com a minha criança, porque eu preciso trabalhar. O sistema de ensino, nós temos um módulo, um sistema que se chama Sistema de Gestão Escolar. E é através desse sistema, que a gente faz a abreviação de SGE, que você pode fazer as matrículas das crianças do município. Ou seja, no caso da educação infantil, você pode se dirigir a qualquer unidade e, na secretaria, fazer a sua inscrição, dar o nome da criança, idade. Então, a pessoa faz essa inscrição, escolhe três unidades mais próximas da residência para conseguir a vaga, tanto na educação infantil, quanto no ensino fundamental. O procedimento é o mesmo. Agora, o fato é que, devido à ausência de construção de unidades de ensino ao longo dos anos, o que aconteceu? Você tem uma lei federal que obrigou-nos a atender crianças de 4 a 5 anos, reduziu-se vagas de 0 a 3 anos, como o prefeito exercício acabou de comentar, para atender a legislação federal. Na sua região, nós temos o MEI de Ulisses Guimarães e a de Jabaita é 5. É uma nova, porque hoje já existem na sua região a Hélida Figueiredo, que deve ser mais próxima da sua residência, e a Ana Maria Fontes Lira, que são as duas do MEI que atenderiam a sua idade. Nós temos buscado esse atendimento, zerar a meta, por quê? Porque nós temos uma obrigação também com o Plano Municipal de Educação, que até 2024 nós temos que atender 50% da demanda de 0 a 3 anos. Então, essa gestão tem se empenhado para atingir essa meta. Nós tivemos em comissão o nosso governador do Estado, Renato Casagrande, estivemos lá no Palácio, fomos representando os três conselhos interativos de segurança da região 5. Temos alguns assuntos, como segurança, saúde, educação e infraestrutura. ...de que é a questão da falta de médico na unidade de saúde da família de Conta da Fruta. Nós tivemos hoje mais um pedido de exoneração lá em Conta da Fruta. Então, os profissionais, quando pedem, de repente, uma saída, a gente tem que convocar profissionais que estão no processo seletivo para se apresentar. E aí demora, às vezes, ter um período de apresentação e demora um pouquinho. Isso acontece em função deles terem conseguido um local com um salário maior. Então, isso de vez em quando acontece. Agora, a Conta da Fruta já é o segundo em pouco tempo. Há pouco tempo, a médica do Balneário também aconteceu isso e agora aconteceu na unidade de saúde. O que nós estamos fazendo, e até por causa do agravamento da situação hoje, é tentar, enquanto chegam os profissionais que a gente está convocando, pagar um plantão extra para médicos que já estão na rede. Entendeu? Amanhã, eu acho que a gente já conseguiu colocar um médico lá com plantão extra. Vai ser esse enfrentamento aí, porque o médico também nem sempre aceita o plantão, nem sempre pode dar esse plantão extra para nós. A mais que, se não me engano, é o doutor Luiz, que vai estar lá amanhã. Então, nós vamos tentar superar até a chegada do médico efetivo, que ele tem um prazo para se apresentar. Ao final, todos foram convidados a participarem das próximas assembleias regionais do orçamento participativo. Nós vamos iniciar o nosso ciclo de assembleias regionais do orçamento participativo. Às 19 horas, no Titanic, será uma reunião com as micro-regiões da região 1, em que as lideranças irão escolher o tema prioritário da sua região e também as ações prioritárias para o BN 2019 e 2020. A partir daí, teremos uma sequência toda semana, em toda quinta-feira, nós teremos uma sequência cobrindo as cinco regiões e, no sábado, no início de agosto, nós teremos uma assembleia na região rural do município de Vila Velha. A assembleia popular acontece sempre, às segundas-feiras, às sete e meia da noite, no Teatro Municipal de Vila Velha, no centro. Participe e até lá! Participe e até lá!